Tenho-me despido de todos os meus mantos. Tenho-me separado de adivinhos mágicos e deuses para ficar sozinha ante o silêncio, ante o silêncio e o esplendor da tua face. Mas tu és de todos os ausentes o ausente. Nem o teu ombro me apoia, nem a tua mão me toca. O meu coração desce as escadas do tempo em que não moras e o teu encontro são planícies e planícies de silêncio. Escura é a noite, escura e transparente, mas o teu rosto está para além do tempo opaco. E eu não habito os jardins do teu silêncio, porque tu és, de todos os ausentes, o ausente.